Essa pira tá acabando Eu não cumprimentei você, é que você chegou tão animada Foi esse bebezão Foi esse bebezão Eles vão pra casa, a mulher vai pra casa e ele dá até o seu mercado Fazer uma socrinha Aí veio o dono que você vai ver com o meu senhor Você não pode entrar assim Olha o que que eles estão vendo Ai, o porco, você está atacando Eu também adoro a minha filha Vou fazer a televisão Já pensava, né? É Já, já Coitada Coitada Estregaram Ah, ela bate Ela? É, aqui é filhote, né? É Não, mas ela, assim, mais do que ela Não, mas ela sabe, é filhote É, sem defeito de tarde É, não, mas ela está ganhando É, não, é mesmo Tem que ser o bordeu municipal agora Não pode, tira lá os cachorros É, é É, é Enche de peixinhos Vai Samba! Samba! Vem pra festa! Vem pra capoeira! Por isso não vem! A gente se encontra com os grandes aí no tombino, aí de não dá tempo de manhã, aí um chora pro outro! ... ... ... ... ... O que é isso?